Eu estava pronta para sair, ele mandou trocar a saia. Foi no meio de uma briga. Quando eu respondi, ele puxou meu cabelo. Eu fui entrar na conta do banco. Ele tinha trocado a senha. Ele disse que se eu separar, ele fica com as crianças. Foi muito difícil entender que isso que eu vivia era violência doméstica. O mais importante foi perceber que eu não estou sozinha. Com a ajuda de outras mulheres, pude me fortalecer, conhecer meus direitos e assim seguir em frente. Penhas. Baixe o aplicativo penhas.com.br Então, vamos lá.